Vamos dar início a entrevista coletiva com o técnico Marcelo Chamusca após a vitória do Botafogo diante da equipe do Guarani na cidade de Campinas. Chamusca, primeira pergunta. Gostaria que você falasse sobre o trabalho do resgate do Toró, depois daquela expulsão contra a Chapecoense. Ele parecia que estava um pouco de lado. Hoje ele se encontra numa condição ideal e qual foi o trabalho feito com ele? Boa noite. Na verdade, o Toró nunca esteve de lado. O atleta passou um período longo de inatividade quando ele voltou da Europa e quando ele se apresentou ele estava numa condição, num aspecto físico principalmente, muito abaixo, inclusive em relação ao percentual de gordura, em relação à força muscular dele, com pouca força, com uma dificuldade muito grande. Sofreu muito para entrar em forma e a gente poder começar a oportunizar em alguns jogos, em vez de ele começar como suplente, começar a partir do primeiro minuto de jogo. até porque antes ele não conseguia, a gente até colocou em alguns jogos e atropelou um pouco esse planejamento pela necessidade em alguns jogos, mas depois a gente viu que não seria inteligente na nossa parte interessante, a gente expor o atleta. Então, o que a gente fez? A gente passou a trabalhar em dois períodos o atleta, ele começou a ir para a academia no período contrário, aumentou o nível de força dele, começou nos treinamentos a mostrar uma evolução e começar a vencer duelos, um contra um, melhorar a finalização, porque a parte física é fundamental para a parte técnica funcionar, a parte tática, a inserção no modelo de jogo, nas fases do jogo, isso tudo depende muito da parte física. A partir do momento que ele se condicionou, a gente entendeu que era interessante a gente começar com o atleta em alguns jogos, deu confiança e passou, era um jogador que já teve passagem por grandes clubes, jogador que tem qualidade, a gente sabia que em algum momento que teria essa possibilidade de resgatá-lo e eu estou muito feliz, porque o último jogo ele jogou muito bem, o jogo de hoje ele fez um jogo com muita qualidade, finalizando, enfrentando, indo para um, para um, combinando e fazendo a função tática defensiva também. Então, um jogador que está em grande evolução, é uma pena, porque ele chegou em uma condição, até conversei isso com o atleta, para ele usar esse exemplo que aconteceu com ele como uma experiência para que nos próximos clubes, e principalmente agora, na volta em dezembro das férias, em janeiro, ele não volte nessa condição que foi muito ruim para ele. A segunda pergunta para você, Marcelo, o Botafogo, depois de alguns jogos que não foi bem, voltou a encontrar um ponto de equilíbrio e a conquista de vitórias. E gostaria que você falasse sobre o Toró, que está apresentando o Bom Futebol. É, eu já acabei de explicar agora, acho que a evolução da equipe, ela faz parte da sequência dos jogos, do entrosamento dos jogadores, eu já falei anteriormente, alguns jogadores chegaram com o nível um pouco baixo no aspecto físico, a gente foi trabalhando esses jogadores, hoje eles têm entrado e têm dado uma resposta melhor. A questão da escolha de um sistema, onde a gente passou a ter uma consistência defensiva maior, se não fosse aquele jogo lá do Vila Nova, que o árbitro nos atrapalhou muito com a expulsão e com as tomadas de decisão durante o jogo, a gente com certeza seria uma das melhores defesas do segundo turno que a gente estava sendo, inclusive, antes do jogo do Vila. Então, acho que essa consistência defensiva, um entendimento e até da minha parte, conhecer melhor os jogadores, poder encaixar melhor, definir um sistema, isso tudo faz parte de um processo, no futebol a gente não chega e vai tomando as decisões e as coisas vão acontecendo, às vezes demoram um pouquinho mais. Eu acho que o Botafogo, os jogadores estão entendendo melhor a proposta, estão mais entrosados, estão em uma melhor condição e a gente tem embatido muito nessa questão emocional da importância da gente poder transformar a nossa performance, nosso desempenho, no resultado final dos jogos e isso, graças a Deus, vem acontecendo nos últimos jogos. Chamusca, missão permanência 2024, cumprida. Nesses jogos restantes, o Botafogo pode ser mais leve agora, a forma de jogar permanece? Bom, a ideia é manter, o time está em um processo de evolução, fez dois jogos em um nível muito bom, acho que até o momento que a gente jogava 11 contra 11 contra o Vila, a gente também fez um jogo bom, um jogo bem qualificado, já tínhamos feito alguns jogos com o esporte, um jogo muito bom, com consistência defensiva também, bem equilibrado, criando até mais chances que o adversário, é um time que está brigando em cima até para ser campeão, fizemos um jogo também muito bom contra o Atlético Goianiense, então, eu acho que houve um ou outro jogo, isso faz parte de um time que precisou, durante a temporada, ir se reconstruindo, às vezes acontece essa falta de desempenho e falta de resultado também, só que agora a gente está num momento muito bom, não falei agora no vestiário para os jogadores, nós precisamos ter ambição, a gente vai para um confronto direto com o Ceará no próximo sábado, a gente pode passar o Ceará na tabela da competição, pode encostar no CRB, então, e a gente quer estar na primeira página da tabela, ninguém está satisfeito com a pontuação que a gente fez até agora, a gente quer, a cada jogo, pensando em cada jogo, trabalhando em cada jogo, se preparando para cada jogo, para que a gente possa continuar, somando pontos, vencendo e subir cada vez mais na tabela. Chamusca, a demora para mudar o time, logo após a expulsão do Lucão, se justifica pela boa atuação dos titulares hoje de novo? Perfeito, a pergunta já teve uma resposta inserida, o time estava jogando muito bem, não tinha nenhuma necessidade, é muito importante entender que a gente tem direito a cinco trocas, mas, às vezes, a gente não precisa utilizar, porque o time estava muito bem, estava com controle total do jogo, nós tivemos 17 finalizações, se eu não me engano, 10 finalizações dentro da área, então, não tinha por que eu mudar muito cedo, já que o time estava respondendo, e o nosso gol estava amadurecendo ali no segundo tempo, e o adversário não conseguia nos atacar, no finalzinho ali eles jogaram algumas bolas na área, mas um chute só no segundo tempo, um chute, é bom que se ressalte, em relação ao jogo, que, quando o jogo estava 11 para 11, o Guarani chutou a primeira bola aos 29 minutos, então, a gente estava com controle, com a consistência defensiva, fazendo um jogo onde a gente estava entregando muito, em relação à parte com muito espírito, com muita entrega, e muita organização defensiva, que eles não conseguiam entrar na nossa defesa, e conseguindo já criar algumas situações interessantes em transição ofensiva, com o Madruga, com o Osman, com o próprio Patrick Bray, com o Tássio, então, aí depois da expulsão, claro, o adversário ficou com jogador a menos, a gente fez 60% de posse, circulando bem nos corredores, trabalhando bem, então, as substituições, na verdade, pela performance do time, fez com que eu entendesse que eu devia segurar o máximo, mas, a partir do momento que eu senti que os jogadores que estavam no campo estavam perdendo força, principalmente para transitar, aí eu comecei a fazer as substituições. A próxima pergunta, Chamus, agora com 46 pontos, tranquilo, quanto ao Z4, você já pensa no Paulistão? Bom, a gente conseguiu uma meta de permanência com a nossa pontuação, mas eu falei anteriormente, a gente vai começar a fazer um planejamento, já pensando na próxima temporada, devo, na próxima semana, começar a sentar com o Pelaipe, para a gente começar a estudar as possibilidades, mas continuar focado nesses quatro jogos que a gente precisa continuar crescendo na tabela da competição. Agora, claro, todos os times que, quando começarem a definir as suas situações na competição, vão começar a planejar. O Paulistão é um campeonato extremamente difícil, com muitos times de Série B e Série A, são poucos times que não têm série que jogam o Paulistão, e quem não tem, tem um investimento muito alto, por causa dos direitos de TV, que a Federação Paulista paga. Então, a gente sabe do nível e o grau de dificuldade, mas a gente tem que fazer um planejamento com calma, com tranquilidade, estudar bem o mercado e planejar, mas estar sempre atento que a gente tem um jogo importante no sábado. E a minha prioridade é continuar vencendo, ganhar esse confronto direto contra o Ceará, perante o nosso torcedor, a gente tem jogado muito bem contra essas equipes, equipes que têm maior investimento que nós, que têm equipes que têm camisa forte, equipes que estão brigando em cima, a gente tem tido um retrospecto muito bom, e o nosso desafio agora é trabalhar para vencer o Ceará. Aí, depois, a gente, com calma, vai planejando e vai pensando em 2024. E a última pergunta para você, Marcelo, qual a permanência garantida da Série B de 2024? Qual o seu sentimento neste momento? Bom, desde que eu cheguei no Botafogo, eu sempre procurei entregar o máximo da minha capacidade, em todos os sentidos. Passamos alguns momentos difíceis em relação à questão do resultado, mas sempre acreditando muito que a gente poderia conquistar as nossas metas. Não estou satisfeito em conquistar 46 pontos. Acho que a gente tem condição de subir posições na tabela e poder, dentro daquilo que eu coloquei como meta para o clube, alinhado com a diretoria, com o presidente, com a diretoria executiva, e principalmente com os jogadores, é a gente fazer o máximo possível para chegar na primeira página da tabela da competição. Aí eu posso falar a você que a gente vai estar com uma meta que eu estabeleci, e está gravado aí que eu falei isso várias vezes, concluída. Enquanto eu não conseguir chegar na primeira página, eu vou trabalhar nesses quatro jogos, da mesma forma que eu venho trabalhando, me entregando, me dedicando ao clube, vivendo o clube dia e outurnamente, para que a gente possa continuar mantendo essa sequência boa de resultados, até porque o nosso torcedor merece, merece tudo o que está acontecendo, merece que a gente consiga chegar na primeira página. Eu sei que se criou, principalmente no início da minha trajetória, uma expectativa de a gente brigar em uma posição melhor no campeonato, mas é um campeonato muito difícil, muito nivelado, nós tivemos algumas dificuldades e alguns problemas nesse percurso, mas, graças a Deus, hoje a gente chega faltando quatro rodadas, podendo ter um horizonte de um calendário espetacular para 2024, com uma perspectiva muito grande de melhorar em todos os aspectos, e a gente poder entregar para o torcedor mais do que nós entregamos esse ano. Eu acho que, a partir de agora, é pensar nos jogos e pensar no futuro, e eu estou muito satisfeito no Botafogo, a forma como eu sou tratado, pelos funcionários do clube, pela própria torcida, eu sei que, às vezes, a torcida fica chateada, não tem ninguém que fique mais chateado do que nós, quando a gente não consegue um resultado positivo, mas eu entendo, entendo o sentimento do torcedor, e vou sempre trabalhar para que o Botafogo brigue em todos os jogos e possa ter a melhor posição em todas as competições.